Olá, tudo bem? Pra você que ainda não me conhece, o meu nome é Kátia Simeonato e eu gostaria de fazer uma pequena apresentação a respeito de mim mesma antes da gente ir pra esse conteúdo que eu quero compartilhar com você hoje que é o título da nossa aula de hoje Como ter o máximo de energia vital pra gente aproveitar em tudo aquilo que a gente quer fazer da nossa vida, né? Então, meu nome é Kátia e eu trabalho principalmente como terapeuta um tipo de terapia que é uma terapia integrativa que quer dizer que a gente se preocupa com todos os aspectos do ser humano Eu sou idealizadora de um projeto que está em desenvolvimento um projeto chamado Spirit Coaching Vou dizer pra você o que isso significa Coaching quer dizer treinamento, né? Então, eu trabalho como uma coach como alguém que te treina Spirit Coaching quer dizer um treinamento pra que você tenha uma vida mais espiritual E o meu entendimento de vida mais espiritual é que a sua consciência esse elemento que realmente importa na nossa vida ser consciente das coisas tenha cada vez uma expansão maior a ponto de alcançar níveis mais altos o nosso pleno potencial Então, dentro desse meu projeto que se chama Spirit Coaching eu tenho um portal que é o portal spiritcoaching.com.br onde você tem artigos, vídeos informações de conteúdo pra isso que eu gosto de compartilhar que é a expansão da consciência tenho também alguns cursos online e vou falar sobre um deles mais tarde hoje mas esse não é o foco da nossa palestra de hoje desta aula a aula de hoje realmente é sobre como que a gente faz pra ter mais energia pro dia a dia eu como trabalho, como terapeuta eu trabalho em consultório vejo muita gente e uma queixa comum é a pessoa chegar pra mim e falar assim Kátia eu acordo de manhã e já acordo cansado eu vou pro meu dia eu vou meio arrastado assim pra fazer aquilo que eu tenho que fazer e quando chega o fim de semana que eu penso ah, eu vou passear no parque eu vou curtir meus filhos eu vou curtir meu cachorro eu vou fazer aquilo que eu gosto também não tenho energia nem pra aquilo que eu gosto como é que eu faço? então por conta de muitas pessoas terem esta queixa eu resolvi dar essa aula online um conteúdo totalmente gratuito pra você onde eu vou te dar 10 dicas 10 coisas que você pode fazer pra realmente dar um up na sua vitalidade aumentar a sua vitalidade a sua máxima potência pra gente entender isso melhor eu vou te explicar da onde que vem a vitalidade a gente tem a impressão de acordo ao convencional o que a gente aprende na escola o que é convencional da gente saber é que a nossa energia vem da caloria dos alimentos então eu preciso de mais energia melhor eu comer um alimento mais calórico que eu vou ter mais energia pra correr pra fazer alguma coisa bom isso é verdade mas isso é um pedacinho deste tamanho da verdade porque o que é convencional esse conhecimento convencional contempla apenas isso daqui que você está vendo o seu corpo físico as suas células materiais isso daqui que fala bom eu preciso sim de energia né que é aquele processo celular de você comer o alimento a glicose aquilo se transforma em energia um processo chamado ATP que transforma comida e energia pra você fazer as coisas do seu dia a dia eu quero te dar aqui uma outra visão que não nega essa visão só é uma visão um pouco mais abrangente uma visão que a gente chama de visão holística das coisas bom pra começar a você entender essa visão eu quero compartilhar com você essa imagem que é a imagem das energias sutis do corpo então como você pode ver nessa imagem a gente vê aí uma pessoa sentada e nessa pessoa tem uma energia em toda a volta dela e tem um montão de linhas que seria como essa energia passando por todas essas linhas no corpo bom isso daí seria como a eletricidade do seu corpo aquilo que te mantém vivo em linguagem mais esotérica mística chama-se este corpo estas linhas de energia de corpo etérico ou corpo prânico ele é chamado corpo prânico porque a energia vital que circula nele é chamada desde a antiga índia de prana prana significa energia vital então vamos dar uma olhada vocês estão percebendo quantas linhas existem aí são muitas então dentro da tradição da índia disse que são setenta e duas mil linhas ou setenta e dois mil nadis nadis são caminhos por onde essa energia passa então este corpo ou este esta sequência de linhas de energia essas setenta e duas mil são como uma malha que está em cima e dentro do seu corpo físico quem estuda isso também além da da medicina ayurvédica que trata disso também a medicina tradicional chinesa que lê esses caminhos e o chama de meridianos então muitos de vocês devem conhecer a acupuntura um pouco da medicina tradicional chinesa que fala que se você colocar ali uma agulha estimular esse caminho a energia vai passar mais fluidamente por este determinado caminho levando mais saúde a um determinado órgão ou a um determinado sistema então se é um caminho se é um corpo uma malha de linhas por onde passa esse prana a pergunta é como é que a gente faz para conseguir prana para conseguir a eletricidade do corpo a energia porque esse tal de corpo prânico ou corpo etérico é o responsável por conduzir o prana a todos os sistemas físicos todos os órgãos tudo aquilo que existe no seu corpo físico para que você tenha uma boa saúde e vitalidade para fazer tudo aquilo que você quer fazer então a pergunta é como a gente consegue mais prana como a gente consegue mais energia a ideia é como se o seu corpo corpo físico fosse o carro que você dirige para poder ir em todos os lugares então para o carro ir em todos os lugares a gente precisa de combustível e de preferência um combustível de boa qualidade então vamos dar uma olhada agora nessa segunda imagem aqui também eu tenho a visão do corpo etérico ou corpo prânico com todas as suas linhas do lado direito e do lado esquerdo vocês percebem uma luz uma luminosidade que é o tal do prana que é a tal da energia vital então eu quero obter essa energia vital de alguma forma melhor e aí que a gente algumas vezes vai para o conhecimento convencional e pensa assim ah eu preciso consumir mais calorias para ter mais energia e é daí que eu falo que não é só disso porque de fato as suas células vão passar por esse processo o tal do ATP e transformar caloria em energia e fica brilhante do jeito que a gente vê ali na imagem mas esse brilho essa vitalidade a eletricidade ela vem de outros lugares também vamos ver de onde que ela vem então aqui nessa terceira imagem você vai ver alguns alimentos vocês estão vendo aí um tomate e um brócoli na parte de cima onde tem um tomate a gente vê que o tomate do lado esquerdo está escrito tomate cozido e do lado direito está escrito tomate cru embaixo a gente vê do lado esquerdo brócolis cozido e do lado direito brócolis cru perceba como aquele alimento cru tem mais brilho tem mais vitalidade bom essas fotografias essas imagens são realmente fotografias chamadas fotokilion é um sistema que foi inventado na Rússia onde você tira a foto com essa máquina específica e você vê não apenas a imagem mas você vê a energia vital o prana de seja lá o que for pode-se ver a energia vital de uma pessoa de um animal de uma planta como também de um alimento então você percebe aí que quando o alimento é cozido ele tem menos prana menos vitalidade do que o alimento cru e é por esse motivo que é bastante importante que a gente se alimente o máximo possível de alimentos crus de preferência inclusive um alimento orgânico que tem ainda mais vitalidade um alimento fresco que você acabou de tirar do pé orgânico fresco vital que você vai consumir não apenas o alimento mas também o corpo prânico dele tudo na natureza que tem vida tem prana tudo na natureza que está vivo tem também um corpo prânico essa malha igualzinha tem nos seres humanos tem nas árvores tem no cachorrinho que você tem na sua casa nas plantas nas flores tudo que está vivo tem prana então se a gente come um alimento vivo a gente vai comer o prana também não estou falando para você comer o animalzinho vivo estou falando mais mesmo sobre os vegetais sobre uma fruta um vegetal então o máximo que você conseguir comer de vegetais crus plenos de prana esse prana do alimento vai também para o seu corpo prânico e vai aumentar esse combustível essa vitalidade e essa foi a minha primeira dica para você ter mais vitalidade para o seu dia a dia a minha segunda dica ainda falando sobre o que tem vida na natureza você pode até se surpreender mas sabe também o que está vivo o chão debaixo dos seus pés o nosso planeta terra a nossa mãe terrena ela é plena de vitalidade a gente tem a sorte de viver no Brasil que tem mais vitalidade ainda já reparou no Brasil como você anda assim por uma calçada e qualquer frestinha na calçada qualquer rachadura na calçada ali nasce uma planta por que que é isso? porque o nosso Brasil o nosso planeta terra ele é pleno de vitalidade então as coisas nascem é como se o planeta estivesse vivo mesmo por esse motivo se você simplesmente tirar os seus sapatos e andar com os pés no chão sobre a terra ou a areia ou a pedra ou aquilo que está no solo mesmo que não está coberto por cimento ou asfalto se você põe os seus pés no chão por ali pela planta dos seus pés você vai absorver a energia vital do planeta então uma maneira muito simples de você ter mais vitalidade é você dedicar um tempo do seu dia nem que seja cinco minutos nem que seja um minuto pra você tirar os seus sapatos tirar as suas meias e com os pés descalços pisar na terra tocar a nossa mãe terrena eu tenho um conhecido com quem eu estudei tudo isso que eu estou falando pra você que ele diz assim já pensou se você morasse com a sua mãe e você passa pela sua mãe todos os dias e não fala nem bom dia e não a toca e não dá um abraço e não dá um beijo pois assim o homem moderno vive hoje a gente vive nas cidades calçado o pé calçado tudo cheio de cimento asfalto dentro de casa é o piso da casa é o piso da sua garagem entra no carro e a gente nunca toca a nossa mãe que mãe? a mãe terrena então uma maneira de você ter mais vitalidade é tocar a mãe terrena pode ser com a planta dos seus pés mas também pode ser com as suas mãos ah como assim com as mãos quer dizer que eu tenho que fazer jardinagem? sim esse é um hábito super saudável tocar com as mãos na terra mas nem todo mundo tem essa possibilidade né então o que a gente pode fazer sempre que possível se você tiver um jardim na sua casa um parque onde você caminha toque nas árvores porque a árvore tá tocando a terra né então quando você toca numa árvore numa planta você também indiretamente toca a terra pra ninguém achar que você é maluco e você sai por aí abraçando as árvores e dando beijinho nas árvores que vai ficar engraçado você pode dar uma disfarçadinha né faz de conta que tem uma árvore atrás de mim então eu me apoio aqui na árvore posso apoiar até a minha cabeça na árvore e sentir esse fluxo de energia uma coisa muito interessante se você for sensível é saber que do mesmo jeito que nós temos essas linhas pelo corpo né o corpo prânico com 72 mil canais de energia a árvore também tem então a árvore absorve a energia da luz do sol do ar da chuva e de tudo mais essa energia vital prana passa por ela e a entregue à terra por suas raízes e depois isso volta ao céu e a árvore absorve novamente o ser humano faz o mesmo processo porque o nosso corpo prânico tem o mesmo tipo de estrutura que o corpo prânico da árvore então quando você toca na árvore assim né disfarçadinho como eu falei o que acontece é que o seu corpo prânico entra em sintonia com o corpo prânico da árvore e eles vão como dois seres que respiram simultaneamente e você se recarrega de energia em questão de minutos é muito interessante isso então falei pra você da comida viva falei pra você de pôr o pé no chão tocar a mãe terrena abraçar as árvores então tudo isso tá dentro de um mesmo elemento vivo do nosso planeta que é o elemento terra então o elemento terra no alimento o elemento terra na terra o elemento terra no reino vegetal então dessa forma o elemento terra do planeta te ajuda a revitalizar o teu corpo prânico vamos por um outro elemento agora o elemento água a gente sabe que a água é plena de vitalidade através da água a vida acontece na terra né os cientistas já falam não houvesse água no nosso planeta não haveria vida também então a gente tem que pensar na qualidade da água que a gente bebe não é mesmo e não só na qualidade da água que a gente bebe mas também na qualidade da água que a gente se banha vou te perguntar você já deve ter ido para um lugar assim pleno de vitalidade como uma cachoeira como na praia esses lugares tem tanta vitalidade que se você olhar para a praia assim você vê a praia você vê o mar e você levantar o olhar um pouquinho acima das ondas sabe o que você vai ver? um monte de brilhinhos assim um monte de brilhinhos no ar você vai até pensar que você está tendo alguma ilusão de ótica porque está muito claro porque tem muito sol mas não é se você for perto de uma cachoeira com menos luz você vai ver esses mesmos brilhinhos o nome desses brilhinhos são corpúsculos prânicos são corpinhos de vida assim o esoterismo chama corpúsculos prânicos que existem em lugares de muita vitalidade no nosso planeta dei aqui o exemplo do mar e da cachoeira onde tem muita vitalidade portanto sempre que você tiver oportunidade de preferência uma vez por semana uma vez a cada 15 dias no mínimo uma vez por mês vai para um lugar da natureza aproveita para pôr o pé no chão abraçar a sua amiga árvore mas também tomar um banho de mar ou de cachoeira já reparou como você se sente depois de um banho de cachoeira? pleno de vitalidade dando risada sozinho como você se sente depois de alguns mergulhos no mar? porque o seu tanque de combustível vital se recarrega então é isso através da água plena de vitalidade que existe na natureza mas e a água que você bebe? será que ela é assim? plena de vitalidade? a água que ficou passeando na garrafa de água mineral a garrafa plástica que veio lá de não sei aonde da mina passeou pelo pelo tanque de água depois foi engarrafada depois foi colocada dentro de um plástico e foi colocada num caminhão que transportou para o mercado você foi comprou botou no carro chegou em casa será que essa água tem tanta vitalidade assim? infelizmente não porque a água se vitaliza pelo movimento o movimento das ondas do mar o movimento da água até chegar numa cachoeira dessa forma ela fica plena de vitalidade então como que a gente faz para a gente colocar essa vitalidade na água que a gente bebe? então a forma é através de um vórtex de energia vórtex em português é um nome horroroso chama rotunda então significa agitar a água bastante no sentido circular agita então você pode botar a tua água que você bebe numa jarra de vidro a água gosta muito de vidro não gosta de plástico ela gosta do vidro ela gosta às vezes de um metal de um inox você bota a sua água ali pega um bastão pode ser uma colher de pau e você vai mexer a água vigorosamente de preferência no sentido horário e se você quiser enquanto você mexe a água vigorosamente você pode colocar ali uma boa intenção saúde vitalidade cura do que você quiser amor alegria o que você quiser porque a água absorve essa informação então além de você estar colocando mais vitalidade para dentro do seu corpo você está colocando também uma informação positiva para você que não sabe que a água absorve informação eu recomendo o livro do professor Emoto falecido há pouco tempo o professor Emoto escreveu um livro chamado mensagens da água e ele comprova através de fotografias como que a água realmente absorve a informação que você coloca nela então a gente falou um pouco do elemento terra falei do elemento água que é a água do banho que é a água que você bebe vou falar agora também do elemento ar porque o ar também é pleno de vitalidade então como é que a gente consegue ar através primeira coisa da respiração a gente infelizmente desaprende de respirar se você vê um bebezinho deitado dormindo já reparou quem teve essa oportunidade de ver um bebezinho dormindo ele respira com a barriguinha assim a barriguinha levanta e abaixa só a barriga só a barriga e o bebê está tranquilo os animais também respiram assim o cachorrinho o gatinho da sua casa observa ele dormindo a barriguinha expande e contrai mas o ser humano por conta do estresse da vida as coisas que a gente pensa essa respiração que devia estar aqui embaixo ela vai subindo 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 e você começa a respirar aqui como uma pessoa que está sempre cansada e aí o tanque de combustível um dos tanques que a gente tem que são os nossos pulmões não se enchem completamente e a troca gasosa que a gente precisa executar levando embora gás carbônico entregando oxigênio não acontece de forma eficaz efetiva acontece pela metade e a gente fica mais cansado então uma maneira muito simples de você ter mais energia e além do mais se acalmar do estresse do dia a dia respirando profundamente existem muitas formas de você aprender a respirar existe por exemplo a prática do yoga como você pratica yoga uma parte da sua prática é dedicada a exercícios respiratórios chamados pranayama por que que o yoga pratica pranayama porque esse povo antigo lá da índia que já falou do prana que já falou desse corpo chamado corpo prânico que falou dos tais 72 mil canais observa a importância da respiração e desenvolveu uma ciência do respirar para você obter mais energia então o yoga que vem da mesma tradição faz essa prática se você começar a praticar yoga nem que seja uma vez por semana você vai começar a ter noção dos exercícios respiratórios e se não for pelo yoga tem também o tai chi tem também as artes marciais por que? também na antiguidade povos como povos da China povos do Japão povos do Nepal esse pessoal do oriente também tinha pleno conhecimento do tal do corpo prânico então aí vai mais uma dica a prática da respiração através do yoga tai chi chi kung artes marciais tudo aquilo que vai te ensinar reeducar a sua respiração então falei da terra falei da água falei do ar o que será que está faltando? está faltando o elemento calor está faltando o elemento fogo na nossa vida e como é que a gente consegue esse elemento fogo? claro que a gente consegue primeiro através do amor não é? o fogo da paixão já reparou quando você está amando como você tem mais energia e aí aquela pessoa amada diz pra você agora vamos no cinema você vai né agora vamos lá vamos a gente tem sempre energia porque o calor através do calor humano ou amor nos reabastece de energias tem vontade de fazer tudo mas também de uma maneira mais simples se nesse momento você não tem aí a sua pessoa amada com você não tem ninguém nesse momento você tem aquele que nos ama sempre né? nosso pai celestial representado aqui pela energia do sol sem o sol também não há vida no nosso planeta então é muito importante que a gente dedique algum tempo se não todos os dias porque nem todo dia tem aí o sol brilhando no nosso jardim sempre que possível tire o máximo de roupa possível e tome sol sem protetor solar porque essa história de que sol te mata é completamente intriga da oposição do povo aí que está querendo que você fique doente e tome mais remédio e vá mais ao médico tem uma indústria por trás disso né? mas eu vou ficar bem quietinha que é pra ninguém me perseguir então o sol é o elemento da vida sem sol nada acontece é importante tomar sol tire o máximo de roupa que você puder se você tiver um cantinho na sua casa onde você possa tomar sol completamente nu faça isso e é pouco gente não é muito não 10 minutinhos de frente 10 minutinhos de trás e isso não queima ninguém não faz mal pra ninguém só traz vitamina D e alegria sabe que uma das formas de você combater a depressão é simplesmente tomando sol né? então eu falei da terra da água do ar do calor e vou falar da última coisa que traz vitalidade pro seu corpo prânico seu corpo etérico e essa última coisa é ritmo ritmo por incrível que pareça esse corpo feito de 72 mil canais gosta muito de que tudo aconteça do mesmo jeito na mesma hora todos os dias então quanto mais ritmo você tiver na sua vida acordo na mesma hora tomo meu café da manhã vou pro trabalho almoço etc etc vou dormir quanto mais você fizer as coisas dentro de uma ordem rítmica mais o seu corpo etérico vai ficar saudável e você vai conseguir com que ele pulse dessa maneira saudável e rítmica também a gente também consegue esse ritmo recebendo de vez em quando uma boa massagem porque perceba quem já ganhou uma massagem como existe um ritmo no movimento das mãos do seu maçoterapeuta preferido que vai te ajudar a colocar ritmo fazer fluir essa energia no seu corpo e você vai estar mais disposto depois de uma massagem a gente está relaxado está gostoso está sem estresse e tem mais energia sim e falei da massagem tem também a acupuntura que eu falei que tem a ver com isso do ritmo desobstrução dos canais e aí a última das dicas eu vou enumerar as dicas para você para você ver que eu te dei 10 dicas aqui rapidamente a última delas é quando a pessoa me fala assim mas Kátia não consigo tomar sol por quê? moro em São Paulo eu moro em São Paulo aqui dificilmente tem sol sempre está meio nublado e quando tem sol eu estou dentro do meu escritório dentro do trabalho dentro do meu prédio não tenho possibilidade de tomar sol como eu faço então? ah então a gente toma sol na forma líquida sabe qual é o sol na forma líquida? se chama suco de clorofila suco verde que está muito na moda por aí eu tenho uma receita que eu quero te dar de suco verde que está no meu canal num dos meus canais do YouTube que é o canal Tree of Life do Brasil como está aí no descritivo Tree of Life do Brasil YouTube clica lá e procura suco verde você já vai ter a receita por que o suco verde é como tomar o sol? porque o que a folha faz? ela pega a luz do sol e através do processo de fotossíntese transforma a luz do sol em clorofila em energia para você quando você toma essa clorofila é igualzinho tomar sol você também tem essa energia no seu corpo vamos enumerar quantas dicas que eu te dei eu te falei do alimento vivo eu te falei de você andar com os pés no chão falei para você abraçar as árvores falei para você tomar banho na natureza de cachoeira ou de mar falei para você tomar cuidado com a água que você bebe e fazer o vórtex de energia na água falei para você respirar e você pode aprender sobre respiração nas aulas de yoga taitite com artes marciais falei para você tomar sol falei para você receber massagens receber acupuntura de vez em quando ter ritmo na sua vida fazer sempre as coisas no mesmo horário e por último o suco o suco de clorofila o suco que é como tomar o sol pela boca então eu dei aí dez dicas para você aumentar o seu nível de energia ao máximo possível e receber da mãe natureza e do pai celestial toda a vitalidade que você merece para fazer as coisas que você quer fazer na sua vida e ter disposição e ter alegria e ter muito mais então as dicas que eu te dei para o seu carro chamado corpo físico foi como se eu te falasse olha aqui eu estou estou te dando a dica dos dez postos de gasolina que tem a melhor qualidade de combustível para você mas aí vai ao outro lado e se a bomba de combustível estiver com problema né e se o carro se aquele o canal por onde passa o combustível estiver meio entupido vamos pensar um pouquinho nisso agora é claro que se você seguir essas dez dicas que eu te dei o seu nível de energia vai aumentar aqui mas o que eu quero te falar agora é que você pode ter essa energia não aqui mas lá olha e você vai se tornar um super condutor dessa energia que a mãe terrena e o pai celestial disponibiliza para nós todos os dias da nossa vida vem comigo que eu vou te falar sobre outro corpo que existe além do corpo prânico do qual a gente já está craque já entendeu tudo a gente tem mais uma camada de energia que se chama corpo astral dá uma olhadinha então pessoal nessa imagem aí é uma cena do filme Doutor Estranho se você não assistiu recomendo muito que é um filme ótimo para a gente entender todos esses planos de energia que eu estou falando com você hoje então aqui tem uma cena que o Doutor Estranho foi falar com a monja e para conseguir descobrir como é que ele faria para se curar e ela dá uma primeira lição nele só dando um toque com sua mão ela faz com que o Doutor Estranho saia do corpo ah está vendo aí essa imagem dele saindo do corpo o que sai do corpo não é o corpo etérico esse sobre o qual a gente está falando até agora essa parte que sai de você recebe o nome de corpo astral o corpo astral é o corpo das suas emoções e é o lugar onde a nossa consciência passa a maior parte do tempo pensa só você passa a maior parte do tempo sentindo como as coisas estão ou pensando na verdade a gente passa a maior parte do tempo sentindo a gente também passa um tempo pensando mas esse corpo astral ele é muito importante com relação a onde está a nossa consciência a maior parte do tempo aqui a gente tem uma outra imagem do corpo astral e você pode ver como ele está todo colorido então esse corpo que lá no filme ele aparece como a mesma imagem da pessoa não é exatamente assim né ele na verdade é um pouco maior que o corpo físico e ele assume de uma forma mais ou menos irregular e colorida essas cores dependem da emoção que a gente está sentindo no momento se você está com emoções mais de raiva mais de dificuldade o corpo astral vai adquirir cores mais densas como o vermelho como o marrom uma cor mais escura e se você está nesse momento assim mais calmo mais tranquilo você pode ter cores como o verde claro o azul o amarelo etc então aqui a gente vê as cores do corpo astral então deu para entender que a gente tem o corpo físico o corpo etérico que é o corpo da vitalidade e você já aprendeu os melhores postos de gasolina da sua cidade do mundo para você manter o seu tanque bem cheio agora vamos falar desse outro corpo o corpo astral eu falei que é o corpo das emoções bom eu aposto que você não conhece ninguém que tem problema emocional não né então a gente vê por aí que está praticamente epidêmico a situação emocional de estresse que leva a níveis altíssimos de ansiedade a ansiedade leva a pessoa a comer compulsivamente a fumar às vezes a fazer compras compulsivas e gastar mais dinheiro do que tem a gente tem situações que a pessoa emocionalmente vive estado de tristeza causado por trauma causado por alguma experiência que ela teve na vida que foi horrorosa e que aquela informação fica nesse lugar chamado corpo astral então esse corpo astral cheio de emoções quando essas emoções se repetem muito na vida e elas são seguidas também por pensamentos a respeito daquela emoção o que acontece é que essas emoções ficam densas e se transformam como que informações aqui à sua volta dá uma olhada nessa outra imagem que eu separei para você então nessa imagem aqui a gente vê esse homem com várias coisas em volta aí do campo astral dele a gente tem umas formas mais escuras umas formas meio esquisitas umas mais pesadas outras mais leves essas formas todas foram criadas a partir das percepções desse homem dos pensamentos que ele teve junto com as emoções que vão se condensando em formas no seu campo astral e que se chamam formas pensamento ou formas mentais bom eu quero dar aqui então a última mensagem dessa aula de hoje que é como que a gente faz para remover essas formas pensamento do nosso campo mental e por que ela é tão nociva assim por que é tão ruim ter essas informações aí vou te falar por que é tão ruim ter essas formas pensamento no nosso campo astral à nossa volta porque elas se tornam formas energéticas tão densas que elas vão chegando aqui no seu corpo no corpo prânico e bloqueiam os canais de fluxo de energia né então o que adianta você ter um combustível de excelente qualidade você praticar as dez dicas que eu te dei se você tem uma questão emocional densa que está ali uma questão mental emocional densa que se aproxima do teu corpo e bloqueia o teu canal então isso se chama problema psicosomático quer dizer que através dos estados psíquicos esses estados bloqueiam o fluxo de energia que deveria ir por exemplo pro teu pâncreas né pros teus rins sei lá a energia devia chegar lá e por causa do teu estado emocional bloqueia o fluxo a energia não chega né e isso gera problemas físicos gera problemas de falta de energia pro seu dia a dia pra fazer aquilo que você adora fazer até brincar com teus filhos sair pra passear etc e gera problemas também de todos os âmbitos relacionamento afetivo problemas no trabalho etc e tal bom você está me ouvindo aqui falar animadamente sobre tudo isso porque eu conheço uma forma da gente totalmente liberar e eliminar completamente as formas mentais ou formas pensamento eu aprendi essa técnica nos estados unidos por uma questão pessoal minha então você agora está me vendo aqui toda animada contando essa história toda mas a gente não é assim sempre não é e no meu passado mais de 10 anos atrás eu não era assim mesmo porque eu carregava comigo uma situação de trauma de infância tão grave mas tão grave uma situação repetitiva de um adulto que infligia uma uma violência contra mim que isso me causou inúmeros problemas na minha vida emocional na minha vida familiar e na minha vida profissional pessoas com o mesmo tipo de problema inclusive pessoas da minha família desenvolvem o problema de tal maneira que se tornam comedores compulsivos que se tornam depressivos muito muito fortes assim uma depressão muito severa não foi o meu caso no meu caso eu desenvolvi baixa autoestima dificuldade relacionamento com pessoas da família o meu trabalho etc isso gerou também uma situação física pra mim então eu fui em busca da minha cura fui pra muitos lugares estive com psicólogos fiz terapia estive com psiquiatra também estive buscando todo tipo de terapia que a gente faz quando tem um problema a gente busca fora a solução eu fiz a mesma coisa que todo mundo faz a gente busca no médico no terapeuta no psicólogo e por aí e percebia que a situação melhorava mas não solucionava até que por conta de um problema físico uma pessoa me deu uma indicação de um tipo de tratamento que me levou aos Estados Unidos fazer um tratamento completo de 21 dias que eu também faço aqui no Brasil um tratamento completo de desintoxicação do corpo físico de reorganização da vida mudança de estilo de vida mas dentro desse programa de 21 dias eu aprendi uma técnica muito importante que é a de desintoxicação do campo emocional e mental essa técnica se chama ponto zero eu vou te convidar agora a vir comigo no meu portal spiritcoaching.com.br para te mostrar um pouquinho mais sobre essa técnica e aqui tem bastante informação tem um pouco de informação sobre sobre mim mesma quem eu sou sobre o método spiritcoaching vídeos que eu gravei tem tem vários vídeos aqui você pode acessar se divertir tem o ebook aqui que você já baixou tem bastante coisa que você pode navegar por aqui o que eu quero te mostrar hoje é essa aba aqui dos cursos online tá você vai rolando aqui pra baixo explica um pouquinho sobre o ponto zero e clique e conheça e aqui tem um e aqui tem um vídeo meu falando sobre essa técnica mas o que eu quero te mostrar tá aqui mais pra baixo olha todos os benefícios da técnica ponto zero aqui tá umas reportagens que foram feitas comigo na televisão e isso aqui eu queria mostrar pra você olha que bacana o autoconhecimento é a chave para a solução dos seus problemas essa técnica que se chama ponto zero eu estudei com o médico doutor Gabriel Cousins que eu mencionei no início da nossa conversa o doutor Gabriel Cousins é um psiquiatra extremamente conhecido no mundo todo tem vários livros escritos todos em inglês mas em português a gente tem três a gente tem o nutrição espiritual que em português se chama nutrição evolutiva fui eu mesma quem traduziu que vai falar de nutrição e espiritualidade a gente tem a gente tem o livro cura do diabetes através da alimentação viva e a gente tem nutrição espiritual e a dieta do arco-íris esses três estão traduzidos para o português mas ele tem outros super importantes como a cura da depressão como ser como educar conscientemente entre outros são vários livros e nos próprios livros ele menciona essa técnica que se chama ponto zero quando eu conheci a técnica essa bolinha específica que minha que trauma de infância era muito forte eu tinha essa bolinha de trauma de infância ocupando grande parte aqui desse meu campo e a técnica ponto zero significa olhar para isso daqui buscar a causa raiz encarar a causa raiz disso e ordenar ao campo mental que dissolva isso que pegue essa bolinha e dissolva do mesmo jeito que você criou a bolinha com informação de trauma você dissolve não significa que você perde a memória do trauma mas significa que essa forma energética que se alimentava cada vez mais e mais e mais de eventos na sua vida voltando a mesma situação aqui para o nosso coração para as nossas emoções isso deixa de existir você continua com a memória continua com a experiência mas sem o impacto emocional daquilo então aqui estou subindo de novo aqui na página a gente tem mais informações sobre o ponto zero o ponto zero é a melhor forma que eu já vi de livrar-se de vícios traumas compulsões depressões e outras circunstâncias que te impedem de atingir a felicidade plena em sua vida a felicidade plena significa que eu limpo esse campo eu torno esse campo tranquilo pacífico e permito que aquilo que está fora para além do campo que é aquilo que a gente realmente acredita como sagrado permeie o campo e te torne uma pessoa mais em paz mais contente com a sua própria vida e portanto mais plena então se você quiser descobrir mais sobre o ponto zero a gente pode ir rolando aqui e ver os 12 módulos que fazem parte desse curso esse curso está gravado online eu fiz o curso várias vezes com o Dr. Gabriel Cousins nos Estados Unidos até ter dele a autorização de reproduzir o curso em outros lugares além do criador do programa que é o Dr. Gabriel Cousins eu sou a única pessoa no mundo autorizada a dar esse curso e cheguei um dia à conclusão que não vale a pena dar o curso para as poucas pessoas 10 pessoas 20 pessoas 30 pessoas que vinham no curso presencial mas achei que era melhor e mais eficaz que eu compartilhasse isso de uma maneira maior através da internet então aqui tem todos os módulos do curso tudo que você vai estudar olha só quanta coisa e mais os bônus que você ganha quando adquire o curso ponto zero online eu dou pra você 10 aulas sobre um mini detox que você pode fazer na sua casa então como eu falei você pode fazer uma desintoxicação física também então já que você vai fazer a desintoxicação emocional você pode fazer a desintoxicação física eu te dou de presente um pedaço do curso alimentação consciente que é pra você começar a colocar consciência também no seu corpo físico da mesma forma como você vai colocar agora na sua parte emocional e mental estou te dando de presente uma palestra do Dr. Gabriel Cousins sobre nutrição espiritual estou te dando uma meditação que vai te ajudar a manter essa paz interna estou te dando de presente um hangout com o Dr. Gabriel Cousins onde ele vai falar sobre desintoxicação em muitos níveis e te dou uma assessoria por 30 dias quando você adquire esse curso online pode ser através do nosso grupo secreto no Facebook ou mesmo através do e-mail se você não curte o Facebook então tudo isso você pode acessar de onde você estiver na sua casa computador tablet ou mesmo no seu celular aqui a gente tem algumas pessoas que já fizeram o curso a Juliane a Sônia a Cecília que podem falar um pouquinho sobre o que elas estão achando do curso e você mesmo na página do Facebook tem muitos depoimentos de como o ponto zero já ajudou muita gente a gente te dá uma garantia de 30 dias então você pode experimentar para ver como é que é isso de você fazer a própria desintoxicação emocional e mental e tomar a sua vida nas suas mãos parar de depender de que a solução dos seus problemas está fora para de ir para o lugar errado para de procurar os óculos na gaveta onde os óculos não estão você pode experimentar procurar os seus óculos e a sua desintoxicação emocional por um outro caminho que é o caminho você mesmo você toma conta da sua vida você pode experimentar por 30 dias se você não gostar não gostar de mim não gostar da técnica a gente te devolve o seu investimento então aqui tem algumas dúvidas que as pessoas têm as garantias para quem que serve o ponto zero eu já te digo para quem serve o ponto zero só serve para a pessoa que sabe que o único responsável pela sua vida é você mesmo se você ainda pensa que o outro é responsável por você então você realmente não vai gostar dessa técnica porque ela exige que você tome conta da sua própria vida aqui está esse daqui é o nosso valor atualmente hoje o valor está 12 vezes de 97 reais e 14 centavos mas para você que está aqui me acompanhando e assistindo essa aula aqui nesse momento eu quero te dar um super desconto e quando você acessar aqui sim eu quero ponto zero você vai ser direcionado para essa outra página e de novo você pode ver aqui todas as aulas 13 aulas teóricas 11 aulas práticas e mais todos os bônus aqui está tudo designado o que que é você vai colocar aqui seu nome seu e-mail seu cpf a gente não tem acesso aos seus dados é uma compra super segura aqui está seu cartão de crédito mas eu quero te dar um presente agora você pode entrar aqui olha cupom de desconto e escrever aqui a palavra vida essa é a palavra do desconto que eu vou te dar você dá um clique aqui e vai aparecer o valor novo de apenas 12 vezes de 64 e 98 eu estou te dando desconto aí de mais de 30% um desconto de mais de 300 reais para você adquirir seu curso agora e experimentá-lo por 30 dias e ter todos os benefícios inclusive todo o meu apoio aí durante os 30 dias primeiros que você adquirir o seu curso então pessoal foi essa minha apresentação de hoje espero que você tenha aproveitado muito as 10 dicas que eu te dei pode começar a praticar já e te convido a conhecer melhor o meu trabalho esse projeto que eu tenho e adquirir o curso ponto zero online e me ter como sua coach espiritual pelo menos durante 30 dias espero te ver em breve ok? beijinho e me ter Obrigado.